O governador João Azevedo está entregando uma UTI aérea e 40 ambulâncias para a saúde do Estado. Bonitão tem informações agora. Bonitão aqui. Paraíba, governador, mais uma ação importante para a saúde do Estado é que você entrega as ambulâncias e também mais uma UTI aérea. Claro, isso é a qualificação dos serviços de saúde na Paraíba. Na Paraíba é um Estado onde o SUS verdadeiramente funciona. Está aí o exemplo. Isso é estrutura para oferecer aos médicos, aos profissionais, ao grupo aéreo tático, a possibilidade de prestar um serviço rápido, de qualidade e logicamente continuar fazendo aquele papel mais importante que é salvar vidas. Então é uma alegria muito grande. Importante a descentralização, né governador, que vai atender todas as regiões do Estado. Claro, hoje nós temos a alta e média complexidade instalada em toda a Paraíba, nas três marcas de saúde do Estado. Então é muito importante esse serviço. Eu sempre digo que o SUS na Paraíba funciona e vai continuar funcionando. Depois da referência no transplante de órgãos, agora dá referência no atendimento ágil da saúde. Claro, claro. O coração paraibano já salvou mais de mil vidas em dois meses de implantado. Então é isso que nós queremos. Proteger o nosso povo e cuidar do nosso povo. Obrigado, governador, que agora vai para a solenidade. Agradecer a gentileza dele de parar para conversar conosco neste momento, depois de atender a imprensa. Agora irá se iniciar oficialmente a solenidade para a entrega dessas 40 UTIs móveis. Pegou também a nova UTI aérea, que será entregue e cará sobre a estabilidade do corpo de bombeiro militar do Estado da Paraíba. Como ele me disse, a saúde sendo descentralizada, ou seja, com a capacidade de atendimento ágil aos pacientes em todo o Estado da Paraíba. Com imagens de Vitor Almas, o forasteiro, o centro de convenções, repórter Rubens Júnior, ao vivo, na TV NAPUAM, a TV que a gente faz. Sim! Tu viu aí? Que negócio bacana, não é? É bom, pô. Olha, na hora de criticar, se critica, mas na hora que acerta, não custa elogiar. Não custa elogiar. Então, isso é bacana. Essa ação na saúde é legal. Tchau!